Neste programa, o Chef sou eu, um Chef com muitos amigos. Os meus amigos vão trazer três ingredientes surpresas e eu vou ter que fazer duas receitas diferentes. Eu espero bem que eles sejam os meus amigos, por isso não percam os Amigos do Chef aqui no Casa e Cozinha. Os Amigos do Chef, estreia dia 13 de janeiro, às 21h30, no Casa e Cozinha. Inspiração para a vida.